Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda sapatilha ou sapatinho para ficarmos em casa. É muito linda, muito fácil de fazer. Para você que é iniciante no crochê vai conseguir fazer com bastante tranquilidade. Eu espero que vocês gostem da aula. Eu utilizei aqui para a confecção dessa sapatilha um fio número 4. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a lista de material que eu utilizei aqui na confecção dessa sapatilha ou sapatinho como quiserem chamar. Eu utilizei também uma agulha número 2,5 mm. Eu coloquei essas pérolas de enfeite, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa de enfeite ou então podem até deixar sem nada aqui em cima que também fica muito bonito. Então meus amores eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês também o tamanho dela em centímetros. Esse tamanho que eu fiz ele serve para um pé número 36. Eu vou deixar aqui embaixo como aumentar e também um outro tamanho para que vocês possam fazer aí em casa. Então se vocês estão gostando do vídeo já deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com tanto carinho. Vamos lá então para o nosso passo a passo. vamos começar aqui fazendo um anel mágico dessa forma. Eu vou pegar aqui com a minha agulha esse fio de cima e vou trazer aqui para baixo fazendo então aqui uma correntinha. Vamos fazer mais duas. Essas três correntinhas já equivalem ao nosso primeiro ponto alto que vamos precisar fazer aqui no nosso anel mágico. Nós precisamos de 14. Então como já temos um, vamos fazer aqui mais 13 pontos altos. eu vou fazer todos os meus 13 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui então os meus 14 pontos altos. Eu vou fechar agora aqui o meu anel mágico. O máximo que nós conseguirmos. dois pontos altos. E agora eu vou finalizar a minha carreira fechando aqui na minha terceira correntinha com um ponto baixíssimo dessa forma. Agora nós vamos subir aqui três correntinhas. Laço a minha agulha. No próximo ponto alto nós vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar e no próximo ponto alto nós fazemos um ponto alto. No próximo fazemos dois pontos altos juntos no mesmo lugar e no próximo fazemos um ponto alto. então esta carreira nós vamos intercalar dessa forma. Fazendo um ponto alto sozinho, dois pontos altos juntos, um ponto alto, dois pontos altos juntos e um ponto alto. Vamos seguir fazendo dessa forma até chegarmos aqui. Aí eu volto com vocês. dois pontos altos. Fiz aqui os meus dois pontos altos juntos no final da minha carreira e vamos fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui nós vamos subir três correntinhas. dois pontos altos. No próximo nós vamos fazer um ponto alto. Laçamos a nossa agulha. Vamos no próximo ponto alto que vai dar bem certinho aqui onde fizemos os dois pontos altos juntos na carreira de base. Nós vamos fazer aqui dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Laçamos a nossa agulha. Laçamos a nossa agulha. Vamos no próximo e fazemos um ponto alto. No próximo mais um ponto alto. No próximo nós chegamos aqui onde temos dois pontos altos juntos. Então aqui nós vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar. então pessoal essa carreira vai ser toda feita dessa forma. Dois pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Dois pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira e eu já volto com vocês. Eu fiz os meus dois últimos pontos altos juntos desta carreira. Agora nós nós fechamos aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. Laçamos a nossa agulha. Vamos no próximo ponto alto e fazemos um ponto alto. ponto alto. No próximo fazemos mais um ponto alto. Fizemos três pontos altos. No próximo nós temos aqui os nossos dois pontos altos juntos da carreira de base. Então aqui nele eu vou fazer dois pontos altos juntos no no mesmo lugar e no mesmo lugar. Laçamos a nossa agulha. Vamos para o próximo e fazemos aqui um ponto alto. No próximo mais um ponto alto. No próximo um ponto alto. Ficamos aqui então com três pontos altos separados. Dois pontos altos juntos e três pontos altos separados. Então agora aqui nós fazemos dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Que dá bem certinho com os dois pontos altos de base aqui né da nossa carreira anterior. Então esta carreira nós vamos fazer toda ela dessa forma. Eu vou fazer a minha e já venho. Chegando aqui no final dessa carreira, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha. Já finalizamos aqui a nossa quarta carreira. Vamos fazer três correntinhas. Laçamos a nossa agulha. Vamos no próximo ponto alto. e fazemos aqui um ponto alto e fazemos aqui um ponto alto. No próximo fazemos aqui mais um ponto alto. No próximo um ponto alto. Ficamos agora com quatro pontos altos separados aqui. Laçamos a nossa agulha e aqui onde nós temos esses dois pontos altos juntos da nossa carreira de base. Nós vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora nós vamos fazer novamente quatro pontos altos separados aqui. no próximo nós temos aqui os nossos dois pontos altos juntos da carreira de base. Então aqui nós fazemos dois pontos altos juntos no mesmo lugar. agora a nossa sequência de pontos vai ser exatamente essa. Então nós fizemos quatro pontos altos separados, dois pontos altos juntos, quatro pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Vamos seguir essa sequência até o final da nossa carreira e eu já volto com vocês. Terminamos aqui então a nossa quinta carreira dessa carreira dessa carreira com um ponto baixíssimo aqui em cima da nossa terceira correntinha. Agora aqui nós vamos fazer três correntinhas e essa carreira nós não vamos fazer aumento. Nós vamos fazer ponto alto em cima de cada ponto que nós temos aqui de base dessa forma. então eu vou fazer toda essa minha carreira aqui e eu já volto com vocês. Depois de finalizar aqui então a nossa sexta carreira eu finalizei com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Vamos fazer três correntinhas e vamos repetir o que fizemos nessa outra carreira aqui de base. então aqui nós vamos seguir fazendo mais uma carreira somente com ponto alto em cima de cada ponto alto que temos aqui da carreira anterior sem nenhum aumento. Eu vou fazer então mais esta carreira e eu já volto com vocês. três correntinhas. Agora nós vamos subir aqui três correntinhas e vamos precisar fazer mais três carreiras exatamente iguais a essas duas que nós já fizemos aqui. Então precisamos de cinco carreiras no total aqui sem nenhum aumento. Então nós vamos fazer mais três carreiras fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que temos aqui de base. não muda nada. Nós vamos apenas repetir. nós vamos fazer então essas três carreiras e eu já volto com vocês. três carreiras. Finalizei aqui então todas as minhas carreiras ficando com cinco carreiras aqui sem nenhum aumento. Então só repetindo ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Agora nós vamos dar forma ao corpo do nosso trabalho. Então aqui essa parte vai ficar na frente do nosso pé e aqui nós vamos trabalhar agora de uma forma um pouco diferente. Essa parte aqui eu coloquei um marcador, mas não precisa vocês colocarem. É só para vocês visualizarem um pouco melhor aqui. Eu deixei aqui em cima 13 pontos altos. A partir daqui nós temos as nossas três correntinhas dessa carreira. Então eu começo a contar com esse ponto aqui do lado. Desse ponto até esse aqui que está o meu marcador eu tenho 13 pontos. Essa parte é a parte de cima do nosso pé que vai ficar aberta. Então aqui em volta nós vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto que nós temos aqui de base até chegarmos aqui do lado do nosso marcador. Aqui meus amores vai depender do tamanho do pé de vocês. Tem pés que são mais magros. Tem pés que são mais cheios. Então nós precisamos adaptar para o meu pé eu deixei 13 pontos. Vocês podem deixar 14, 15, o que ficar melhor aí para vocês. Então agora aqui nós vamos fazer dessa forma. Fazemos aqui três correntinhas igual nós fizemos das outras vezes para subir aqui o nosso trabalho. Vamos lá no próximo ponto alto e vamos fazer aqui ponto alto. Então nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto que nós temos aqui de base até chegar lá no marcador. Vocês podem colocar um clips, podem colocar grampo de cabelo. Às vezes nem precisa também. É só chegar aqui e contar os pontos. pontos. Então para ficar mais fácil para a gente não se perder. Então agora aqui vamos dar continuidade fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou fazer o meu até chegar aqui e eu já volto com vocês. Eu fiz aqui então toda a minha carreira dessa forma. Chegando aqui até um ponto ponto antes do meu marcador. Aqui eu já posso tirar ele porque nós já sabemos até onde nós vamos trabalhar. Então aqui eu trabalhei 29 pontos. Vai depender de quantos pontos vocês fizeram e fiquei com um intervalo aqui de 13 pontos altos. Então agora aqui nós vamos virar aqui o nosso trabalho porque nós estávamos trabalhando dessa forma aqui. Eu vou laçar a minha agulha e vou fazer duas correntinhas de subida. Se vocês quiserem fazer três correntinhas aqui também pode. Pessoal vai dar na mesma. Eu vou fazer duas para ficar mais fácil depois da finalização. Laço a minha agulha e eu viro o meu trabalho agora. Nós vamos trabalhar fazendo avesso e direito. Avesso e direito. Então nós vamos para o fazer o próximo ponto alto que temos aqui e vamos dar continuidade fazendo ponto alto sobre cada ponto que nós temos aqui de base. Nós vamos fazer dessa forma até chegarmos aqui. Eu vou fazer então toda essa carreira. Eu volto com vocês quando chegarmos aqui. Chegando aqui no final, nós nós vamos finalizar então fazendo um ponto alto em cima aqui da nossa terceira correntinha que nós temos de base. Então aqui fazemos um ponto alto e finalizamos dessa forma a nossa carreira. Aqui eu vou subir duas correntinhas. Vocês podem subir três. Dá na mesma. A finalização depois vocês podem fazer na terceira correntinha como fizemos aqui. Para quem estiver fazendo como eu duas correntinhas, sempre vamos finalizar na segunda correntinha quando chegarmos no final de todas as carreiras. Então aqui nós viramos o nosso trabalho e damos continuidade exatamente como já fizemos até agora. aqui meus amores. Eu vou fazer aqui em torno de 13 centímetros de carreiras. Não sei quantas carreiras vai dar ainda, mas eu vou fazer mais ou menos 13 centímetros que é um centímetro a menos para chegar no meu calcanhar e eu já volto com vocês para mostrar quantas carreiras ficou no total. Eu fiz aqui todas as minhas carreiras totalizando 13 carreiras ficando com 13 centímetros essa parte aqui daqui até aqui. Agora eu cortei o meu fio com o tamanho que dê para fazer a costura aqui final. Coloquei uma agulha de tapeçaria e agora eu vou virar aqui do lado avesso para que a gente possa finalizar então aqui com a nossa costura. Sobrou essa argola que nós finalizamos ali o nosso trabalho. Eu vou passar aqui o meu fio fazendo um nó. Eu vou pegar aqui em cima um ponto e para que a costura não fique tão grossa, nós vamos trabalhar pegando um ponto ponto aqui debaixo e um ponto lá de cima e se nós pegarmos esses quatro pontos vai ficar muito grossa a nossa costura. Então eu prefiro fazer dessa forma aqui, mas vocês podem fazer da maneira que ficar melhor para vocês. eu vou dar continuidade fazendo a minha costura dessa forma até o final aqui. Chegando aqui nós fazemos um nó e depois já podemos cortar o nosso fio. Eu terminei aqui então a minha costura dessa dessa forma. Agora nós viramos do lado direito. Agora eu vou fazer um acabamento aqui em cima com ponto baixo só para nossa sapatilha ficar mais fechada. Então eu vou fazer aqui uma laçada e uma correntinha. aqui pegando no calcanhar do nosso sapatinho nós vamos aqui nesse primeiro nós temos aqui a nossa costura depois nós temos aqui um ponto alto deitado. Aqui eu vou fazer um ponto baixo dessa forma e mais um ponto baixo. Em cada ponto alto que nós temos deitado aqui nós vamos trabalhar dois pontos baixos. Então eu vou lá no próximo e vou fazer aqui dois pontos baixos. Vou no próximo e faço dois pontos baixos. dessa forma. Nós vamos caminhando aqui e quando chegarmos aqui nesse cantinho eu volto com vocês. Chegando então aqui no canto do nosso trabalho nós vamos temos aqui esse ponto alto alto nós vamos fazer ponto baixo aqui em cima dele e aqui nós vamos fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto que nós temos aqui de base. Isso dá um acabamento melhor aqui para nossa peça. então vamos fazer até o outro cantinho e eu já volto com vocês. Chegando aqui no canto eu fiz meu último ponto baixo em cima desse ponto alto que está reto e aqui nós nós vamos seguir fazendo igual fizemos do outro lado. Dois pontos baixos em cima de cada ponto alto deitado que nós temos aqui. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui e eu já volto com vocês. Depois de fazer a costura então aqui toda a nossa carreira em volta da nossa sapatilha em pontos baixos nós chegamos nessa parte aqui onde temos a nossa costura. Então pessoal aqui eu vou fazer do lado da nossa costura mais um ponto baixo e assim nós podemos finalizar aqui a nossa carreira. agora eu vou vir aqui por trás desse primeiro ponto baixo que nós temos de dentro aqui para fora e aqui eu vou puxar a minha correntinha e finalizar aqui. Vou fazer uma correntinha. Depois já podemos finalizar esses dois fios juntos. Aqui já podemos cortar o nosso fio e aqui está a nossa sapatilha. já finalizada. Eu coloquei esses detalhes. Apenas costurei aqui com agulha de tapeçaria e com um fio da mesma cor. Apenas costurei essas pérolas. Tem um outro vídeo que eu ensino a costurar pérolas no trabalho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então meus amores fica muito lindo e também é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Se vocês gostaram já deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os trabalhos que eu vou postando aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.